No segundo semestre de 2016, eu estava dando aula à noite na Escola Leonor, no bairro dos Leites, em Piedade. Dei bobeira e acabei perdendo a carona para voltar. Decidi voltar a pé mesmo e, sem saber, estava diante de mais uma experiência sobrenatural. Sabia das histórias do bairro dos Leites? Um bairro que tem muito carinho, pois sabia através do historiador Antônio Leite Neto, Putuca, dos causos que se contavam no antigo ervão do bairro. Uma delas era a famigerada noiva fantasma, que pela descrição da lenda imaginei que pelo horário que eu estava ali caminhando por volta de meia-noite, poderia mesmo encontrá-la. Enfim, no meio da estrada, de repente, silenciou tudo e caiu a temperatura. Senti que algo estava atrás de mim. Ouvi apenas uma leve respiração sinistra, mas eu olhava para trás e não via nada. Era um sentimento de estar sendo observado e comecei a sentir que ela fria. Mas isso foi me irritando e virei novamente para ver e nada. De repente, a visagem para atrás de mim e dá um grito horrível. Depois desapareceu. Eu fiquei aterrorizado, mas continuei a caminhada. Os sols da noite voltaram e eu lembrei de uma frase do cara que escreveu o fantasma da ópera, o Gaston Leroux, que disse um pouco de vida na casa das mortes.